Oi gente, bom dia! Então aí, vamos a nossa aula de português dessa segunda-feira, final do mês, eita que a gente tá chegando lá! Então vamos lá, olha, português módulo 3, capítulo 8, pedindo a vocês licença pra tirar minha máscara e nós vamos agora lá no nosso livro, do capítulo 8, lá na página 50, ok? Vamos lá então! Sons nasais, sons nasais, o que são esses sons nasais? Então, nasal vem da palavra nariz, ok? Então esse som é um som que passa pelo nariz e deixa o A como um, o E como em, o O como on, o U como um. Então vamos lá, leia a sinopse do livro a seguir, ok? De quem é a responsabilidade de cuidar da vida e do nosso planeta? Da ONU? Será? Do governo? Dos ecologistas? O menino desta história tem um problema bem grande, que começa dentro de casa. Seus pais acham que o meio ambiente é uma coisa que existe lá longe, lá na floresta amazônica, ou no meio do mar, onde estão as baleias, e que colar autoadesivos no carro é a atitude mais ecológica que uma pessoa pode ter. Então, mesmo sendo ainda uma criança, ele terá de mostrar aos seus pais que meio ambiente é tudo o que existe ao nosso redor. Que pequenas atitudes como não jogar bicho na rua, ou economizar água, são muito importantes para salvar a vida do nosso planeta, ok? Então, gente, quando ele diz aqui na primeira questão, leia a sinopse, ele faz como se fosse um resumo, porque ele não dá o final, mas ele inicia a história e dá uma ideia para você de que tipo de história você vai ler, ok? Então, isso é a sinopse. A. O que você achou dessa sinopse? Teve vontade de ler o livro? Certo? Comente com os colegas. Como não podemos comentar, né? Então, mas eu quero que você pense, se esse livro chamou a sua atenção pelo que você leu aqui na sinopse, hein? Então, B. Afinal, de quem é a responsabilidade de cuidar do meio ambiente? De quem é, gente? É como ele perguntou. É da ONU? Da Organização das Nações Unidas? Do governo? Dos ecologistas? Né? Não, gente. É de todos nós. Todos nós. Todos nós devemos cuidar do meio ambiente. E como o livro, como a sinopse fala, o meio ambiente não está só lá no meio do mar, nas baleias, junto com as baleias. Não está só lá na floresta. O meio ambiente é o meio em que nós vivemos. Certo? É o lugar onde nós vivemos. Então, nós devemos cuidar desse lugar. Começando da nossa casa, ok? Então, lá na sede diz o seguinte. Observe as palavras a seguinte. As palavras são essas, olha, gente. Não, rua, importantes, vida, grande e cuidar. O que ele pede? Ele pede que você pinte de azul a palavra em que a vogal em destaque... Nós temos vogal em destaque aqui, ó. No não, é o A. Na rua, é o A. Importante, é o I, certo? Vida, colocou em destaque o I. Grande, o A. E em cuidar, ele colocou em destaque a letra A. A vogal A. Então, ele quer que você pinte de azul a palavra em que a vogal em destaque possui um som nasal. E o que foi o que a gente acabou de ver sobre o som nasal? O som que quando você fala a palavra, sai um pouco do som pelo nariz. Como? Não. Não. Se você colocar a mão aqui, olha, em cima, um pouco do nariz, vai ver que vai sair um A por aqui, ó. Vai até fazer vibrar o seu nariz, ó. Não. 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 Então, essa vogal aqui tem um som nasal. Então, você vai pintar essa aqui de azul. Eu vou circular o que você vai pintar de azul, ok? Na palavra rua, fala a palavra rua e coloca a mão aqui no nariz. Vê se você sente vibrando o seu nariz. Rua. O som é totalmente, olha, da boca. Rua. Não tem nada a ver com o nariz. Então, você não vai pintar rua. Rua não tem um som nasal. Ó, importante, importante, importante. I, olha só. I, vibrou aqui o nariz. Então, o I é um som nasal e você vai pintar de azul, ok? Vida. A vogal I tem um som nasal? Vida. Vida. Não tem. Não vibra o nariz. Então, não tem som nasal em vida. Grande. 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 Olha. Grande. Está vibrando o nariz. Então, tem um som nasal aqui em grande. Na palavra cuidar. Ar. O ar tem um som nasal? Cuidar. Não tem som nasal. Então, não circula. O que foi que você pintou aí de azul? Não. São importantes e grandes. Então, lá na questão 2, da página 51, diz o seguinte. Assinale a alternativa que indica o que mudou o som das vogais na atividade 1, na atividade anterior. Foi somente o sinal gráfico Tio ou foi o Tio e as letras M e N? Então, foram os três. Foi o sinal gráfico, foi a letra M e foi a letra N que deu o som nasal. Você vai fazer um xizinho aqui, na questão 2, ok? Desculpa. Questão 3. Você vai observar as imagens e você vai colocar o nome delas na coluna adequada. Quem tiver o nome com Tio, você coloca aqui. Quem tiver o nome com N, você coloca aqui. E quem tiver o nome com N, dando um som nasal, a palavra, a vogal, você coloca aqui. Então, vamos lá. Começando aqui com Tio, nós temos botões, botões, e com Tio também nós temos maçã, am, é, olha, Tio e Tio. Com N, nós temos o computador, temos também a tampa. Com N, dando o som nasal na palavra tampa, temos uma empada e temos também um álbum, álbum. Olha o som nasal do U aqui, com N, álbum, né? Com o som nasal, com N, nós temos pente, nós temos manga, manga, nós temos pincel e nós temos presunto, presunto e onça, onça, ok? Então, ficamos assim, com Tio, botões e maçã, com N, computador, tampa, empada e álbum, com N, pente, manga, pincel, presunto e onça. Então, aqui nós temos, olha só, eu esqueci de uma aqui, foi o carimbo, carimbo, desculpa, ok? Com N, carimbo. Então, o que nós temos aqui agora na página 52, você vai completar, olha, esses quadrinhos com essas letras aqui. Primeiro com A, E, I, O e U, que vai ficar assim a frase, as letras M e N podem aparecer após, olha, as vogais A, E, I, O, não temos uma aqui, ó, O e U. Então, as letras N e N podem aparecer após as vogais A, E, I, I, O, como vocês estão vendo aqui, ó, após a vogal A, E, I, 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 O, as construções vogal mais o M e vogal mais o N são nasais, ok? Então, quando eu coloco uma vogal antes do M e do N, essa vogal vai ter o som nasal, ok? Seguindo, então, ao inserirmos, ao colocarmos o sinal gráfico Tio nas vogais A e O, olha só aqui, no O e no A, certo? Ele as torna vogais nasais, então, quando colocamos o Tio no O e no A, o O e o A se tornam vogais nasais, com o som nasal, ok? Seguindo, então, agora, na mesma página 52, nós temos, relacione cada A, adivinha, a imagem correspondente. Então, vamos lá? A, uma caixinha de bom parecer, não há carpinteiro no mundo que saiba fazer. Essa é o amendoim, tá? É uma, adivinha, uma caixinha de bom parecer, não há carpinteiro no mundo que saiba fazer. A casca do amendoim. Então, o A vai ficar no último quadrinho. No B diz, quanto mais quente me sinto, mais fresco, dizem que estou. Então, é o pão, onde você vai colocar a letra B. Quanto mais quente me sinto, mais fresco, dizem que estou. Porque se o pão tá quentinho, acabando de sair do forno, ele tá fresco porque é um pão novo, né? Tá saindo aquela hora do forno. Na C, que mesmo atravessando o rio, consegue não se molhar. Quem é, então, gente, que atravessa o rio e não se molha? É a ponte. Você vai colocar um C no primeiro quadrinho. E, por último, tem corrente e não é relógio. Tem uma rosca e não é parafuso. É a lâmpada elétrica. Então, coloca lá a D. Tudo bem? Vamos colocar agora o nome de cada elemento que foi a resposta dessas adivinhas, certo? E depois você circula a letra que forma o som nasal em cada nome. A no A é o amendoim. Quem tem o som nasal aqui? O E e o I. O E antes do N e o I antes do N e o E antes do N. Ok? Então, vamos lá. Olha só aqui. Na B, o que nós temos? Pão. Então, vamos lá. Pão. Eu tenho o A, que é nasal. Na C, eu tenho a ponte. Então, nós temos o O, que é nasal. E na D, nós temos lâmpada. Lâmpada. Então, temos o A, que é nasal. Não por causa do acento circunflexo, mas do M, que vem logo depois da vogal A. Ok? E lá na 53, ele pede que você escreva o nome de cada gravura. Leão, ampulheta, pimenta, laranja, enxada e romã. Então, ele quer que você circule, contorne a imagem com o lápis azul. Se o nome dentiu, no caso azul, vai ficar romã e leão. Com o lápis verde, quando o som nasal é com o N. No caso da pimenta, da ampulheta é com o verde. E com o amarelo, quando o som nasal estiver com o N, que é a enxada e a laranja. Então, entenderam aí direitinho? Vamos agora, passando para a página 54. A nossa última página, ok? Vamos lá, então. Página 54. Seguindo, então, gente, lá na página 54. A nossa última página hoje, encerrando a nossa aula de português, ok? Então, vamos lá. Seguindo. Ok. Vamos lá, então. Diz o seguinte. Na página 34, você leu um anúncio de propaganda promovido pelo Greenpeace. Lembra? Agora, você vai ler um anúncio publicitário para perceber as semelhanças e as diferenças entre eles. Tem uma couve e da couve está saindo um balão que diz, sou couve, mas pode me chamar de flor. Para quem quer o melhor hortifrute, certo? Nesse caso aí, é uma propaganda de um lugar que está vendendo uma couve, uma verdura e está falando aqui que o hortifrute é o melhor lugar para se comprar, no caso aí, essa couve. Então, lá na questão 1, que é oral, temos o seguinte. Que produto alimentício aparece em destaque nesse anúncio? Eu ouvi alguém dizer uma couve-flor. Qual é o nome da empresa que promove o anúncio? Hortifrute. Está aqui o nome da empresa. Identifique e escreva o slogan do anúncio. Tem lá o quê? Qual é o slogan? É lá na questão 3, né? O slogan. Está escrito, para quem quer o melhor. Está escrito aqui, olha. Para quem quer o melhor é o slogan do anúncio. E 4, compare o anúncio publicitário acima com o anúncio da propaganda lá do Greenpeace, lá na página 34 e responda. Na quarta questão, nós temos a A, que pergunta o seguinte. Qual deles anuncia uma empresa que vende produtos? O anúncio publicitário, o anúncio publicitário, o anúncio publicitário, hortifrute. 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 Ok? Esse faz uma, anuncia uma empresa, né? Hortifrute. Bem, e qual deles, qual dos dois, né? Divulga a importância de defender o meio ambiente? O anúncio de propaganda, o anúncio de propaganda, propaganda do Greenpeace. Ok? O anúncio de propaganda do Greenpeace é o anúncio que fala sobre a importância de defender o meio ambiente. Gente, então, encerramos agora a nossa aula de português. Ainda vamos falar muito mais sobre esse assunto de sons vasais. Isso é só o começo, tá certo? Então, até a próxima aula de português. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.